Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração um pouquinho diferente, né? Uma decoração que não tem topper, mas tem uma historinha aí nesse bolo, né? A princípio eu nem queria, eu nem ia postar esse bolo, nem ia trazer aqui para o canal, mas como é uma técnica um tanto diferente, assim, fora do habitual que eu costumo fazer, eu resolvi não excluir esse vídeo, né? Por que, gente? Esse bolo foi um bolo de casamento, né? A minha cliente ia casar no civil e não teve casamento, simplesmente não teve casamento, então não teve confraternização, não teve nada. Quando a cliente me mandou mensagem e falou, Lidiane, porque assim, gente, esse bolo ia ser para um casamento e a cliente falou, Lidiane, eu vou fazer, eu vou colocar as flores no bolo, eu mesma vou colocar e mandar para você a foto da mesa com o bolo. Então eu pensei, né? Eu falei, bom, não vai ter a decoração, né? Mas a cliente vai mandar a foto e eu no final do vídeo eu vou mostrar a foto para vocês, né? Do resultado do bolo com as rosas, né? As flores que a cliente fosse botar no bolo. Mas não teve casamento, gente. A cliente me mandou mensagem no outro dia dizendo que ela simplesmente foi lá no civil casar, foi lá no cartório e eu não sei o que aconteceu lá, que não teve casamento. Então não teve casamento e não teve também comemoração, né? Assim, eu fiquei mega triste porque, né? Obviamente não teve nada, então ela não me mandou a foto com a decoração, né? Com as rosas em cima, enfim. Mas eu pensei, falei, não, eu vou trazer mesmo assim, né? Para vocês, para vocês verem uma técnica um tanto diferente, né? Que eu vou fazer nesse bolo que não é nada milaborante, mas que ficou um efeito bem legal e é uma sugestão aí para vocês fazerem um trabalho aí também, né? E assim, gente, esse bolo, ele... a cliente me pediu ele para entregar à noite e porque o casamento, né, no civil lá ia ser bem cedo. Então, eu pensei, eu falei, eu com medo desse bolo rachar, né, durante a noite na geladeira, eu deixei esse chantilly bem fluido, mas ele estava firme, tá bom? Então assim, estava um chantilly firme, mas estava, né, eu caprichei aí na hidratação dele, tá bom? Vocês viram que eu botei também aí uns pedacinhos branquinhos, porque esse bolo, eu tingi ele com verde limão bem clarinho e ele ficou assim com umas manchinhas brancas, tá? A ideia era essa mesma, tá bom? Para ele não ficar completamente verde, né, digamos assim. O cliente queria eles com umas coisinhas brancas, mas nada muito certinho, não, tá? Ela quis assim. E aí, a técnica que ela me pediu para utilizar foi essa, de fazer esse trabalho aí com a própria espátula, fazer esse trabalho aí na lateral, tá bom? Então assim, ficou um trabalho simples, né, uma decoração aí mega simples, mas que ela ia colocar umas rosas em cima, então ia dar um outro, uma outra vida para esse bolo, né? Então, infelizmente, ela não me mandou a foto, né, porque não teve essa parte da recepção, né, porque por motivos óbvios, né, não teve casamento e ela remarcou o casamento, se eu não me engano, no próximo mês, não sei ao certo, tá bom? Mas, enfim, né, não teve casamento, né, e ela comeu o bolo, né, me agradeceu, achou uma delícia, né, me deu todo o retorno, estava muito satisfeito tudo, mas aconteceu esse episódio, né? Mas, enfim, gente, tá aí o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que eu tingi com o verde limão, tá bom? Eu vou mostrar aí para vocês o corante que eu utilizei, olha, foi esse, tá? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!